Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos de economia do nosso país. Bom, o governo do capitão está muito bem recheado de militares, milhares de militares, na verdade, da reserva, da ativa, ocupando postos estratégicos na esplanada dos ministérios. Mas alguns generais têm ocupado uma posição de destaque e têm metido os pés pelas mãos no encaminhamento de políticas públicas do governo Bolsonaro. Uma loucura que só contribui realmente para piorar a imagem das forças armadas no conjunto da sociedade, porque o que está sendo feito pelos esses generais no topo de postos de comando do governo é completamente fora de qualquer propósito. Bom, a primeira manifestação, a mais recente manifestação, foi essa tanqueata, um absurdo completo, expondo o país ao ridículo no cenário internacional, que vem sendo chamado de mais uma república das bananas, e do ponto de vista interno, um completo fiasco. Quer dizer, se a extensão era realmente pressionar o Congresso Nacional na questão do voto impresso, não serviu para nada. E só faz desacreditar, aos olhos da maioria da população, instituições muito importantes, que são as forças armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, têm uma missão a cumprir, mas que não tem nada a ver exatamente com aquilo com que esses generais estão fazendo. Bom, o general Pazuello, com toda a sua implementação do genocídio e de corrupção e práticas criminosas à frente do Ministério da Saúde, é um outro exemplo. Ele chegou, inclusive, a participar de um comício político eleitoral de Bolsonaro, o que é ilegal, é criminoso, é inconstitucional, e o próprio comando das Forças Armadas, do Exército, no caso, passou a mão na cabeça e disse que não tinha problema, etc. Mas, enfim, agora nós vamos falar de um outro general, o general Luna. Ele foi nomeado para ser presidente da Petrobras, há alguns meses atrás. E ele continua implementando exatamente a mesma política que vem desde a época do governo Temer, exatamente logo depois do golpe contra o presidente Dilma, quando, então, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse em alto e bom tom que política de preços da Petrobras do governo anterior era populismo, era irresponsável, etc. E resolveu fazer o quê? Atrelar os preços dos derivados do petróleo aqui dentro. Diesel, gasolina, querosene de aviação, enfim, todos esses derivados ao comportamento do preço do petróleo no mercado internacional. É uma loucura. Então, desvaloriza o real, por exemplo, afeta essa conta. A OPEP resolve alterar os preços do petróleo bruto no mercado internacional, altera os preços internos do Brasil, que é completamente irresponsável. Quer dizer, eles começaram a importar derivados e exportar óleo bruto do Brasil, ou seja, diminuiu a capacidade das nossas refinarias de propósito, que é uma loucura, para justificar, então, essa nova política. O fato concreto é que a gente viu, então, uma escalada de aumento de preços dos derivados enorme, com impacto tanto nas termoelétricas como nos transportes rodoviários, porque os caminhões são basicamente movidos a diesel, nos transportes urbanos, os ônibus, os carros, os veículos de uma maneira geral. Enfim, quando aumenta o preço do petróleo ou dos derivados, você tem um efeito de aumento de custos de maneira geral no conjunto da sociedade. E nada foi feito para mudar, muito pelo contrário. E agora, então, essa semana, o general de Luna, mais uma vez, vem a público, enche a boca para dizer que está sendo uma gestão responsável, etc., e vai aumentar mais uma vez os preços do petróleo. Isso é um absurdo. O Brasil tem todas as condições de recuperar aquilo que ele tinha nos governos Lula e Dilma, que era a sua soberania, a sua independência, está certo? Na produção do petróleo e no refino do petróleo, para oferecer, então, os derivados para os agentes econômicos, para famílias, etc., inclusive a preços relativamente controlados, porque a gente não está tratando de preço da batatinha, não está tratando de preço do tomate no xepa da feira. Na xepa da feira, a gente está tratando de produtos estratégicos, está certo? De energia que move o conjunto da economia. Então, cabe, sim, uma mudança importante na política de preços da Petrobras, se for o caso de retomar, está certo? Políticas de subsídio, mas nunca implementar essa política de reajuste automático, porque a OPEP resolveu mudar o preço, ou porque houve uma desvalorização cambial, então, a sociedade brasileira paga o preço dessa mudança. De maneira nenhuma. Na verdade, o que acontece é que o excesso de generais incompetentes no governo desse capitão, que é um genocida, que nunca respeitou a hierarquia nas Forças Armadas, só está trazendo prejuízo para a sociedade brasileira, mas principalmente também para a imagem das Forças Armadas. O futuro das Forças Armadas no Brasil está sendo comprometido pelo desastre promovido pelo governo Bolsonaro no presente e ao longo desses dois anos e meio, desde a sua posse em janeiro de 2019. ...